Tá tudo, meu querido! FATÊNC! 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 Mãozinha pra cima assim! Levanta pro posto! Vamos aguentar a música! Passei pra mim, isso aí! É difícil de explicar O que eu sinto por você Mas é fácil de entender O que eu amo você Como você sabe Escaçamos de boa Pois sem você Não sou nada Não deveria Mais nenhum segundo Porque Eu te amo 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 É cansada? Eu te amo Sinto falta do teu carinho Quando eu me estou contigo Vem com seus olhos, com seus águas E a terra do céu só não me enxerga Som a minha sangra ou com seus olhos E a terra do céu, que eu me enxerga E a terra do céu, que eu me enxerga Tchau, que eu te amo E a terra do céu, que eu te amo Se a terra do céu, que eu te amo E a terra do céu, que eu te amo Já não acontece nada mas de qualquer coisa Numa vez não acontece nada Numa vez não consegue mexer E com você eu quero estar E com você